Nisse é mulher batalhadora, como tantas no Brasil. Com o fim do casamento, trabalhou sozinha para criar e educar os filhos, Fernando, Márcia e Sandra. Ela tem orgulho de ser mãe e mostrar o que conquistou durante os anos, inclusive a casa, construída tijolo a tijolo para abrigar a família. As concessões que ela fez para dar conforto aos filhos estão gravadas na memória de quem presenciou tudo. Muitas vezes andou até de chinelo. Pé de um, pé de outro, cada um de uma cor, mas para mim, meus irmãos, nunca faltou sandalinha nova, sempre andando bem vestidinho e ela não. Ela é tudo, ela é um exemplo de pessoa, ela é uma mãe muito boa, maravilhosa. Mãe, a senhora é tudo na minha vida, a senhora é um exemplo de pessoa para mim. Tenho muito orgulho de ser sua filha. Se tivesse que nascer de novo, não escolheria outra mãe. Filhos criados chegaram os netos, as irmãs Jaqueline, Mariana e o menino William, que mora longe, no Japão. Mas o carinho maternal de início transcende o círculo familiar, abrange os amigos sempre presentes e as crianças da Emebe Mariana Guedes de Baggi, onde é merendeira. E é que, na cozinha da escola, que ela prepara a refeição diária de aproximadamente 200 crianças, com o mesmo carinho que fazia para os filhos. Cuida do sabor e da aparência dos alimentos, para agradar o público, e faz questão de estar próxima às crianças no momento das refeições, para saber o resultado. Toda dedicação é reconhecida. Ela faz as coisas com amor. Então ela traz o lado paterno, o lado de avó, para as crianças aqui na escola. Então as crianças adoram a refeição dela, além de ser gostosa, saborosa, é bonita, tem um visual, assim, super bem apresentável para as crianças. Nossa, ela gosta muito das crianças. E que a minha neta também, ela tem um amor muito grande por todas as crianças da creche. Eu vou levar minha neta, vou buscar, eu vejo o carinho dela, pego pela com as crianças. Dia das Mães é dia de celebrar e recordar. Principalmente para quem tem a satisfação do dever cumprido. Ah, eu sinto uma vitória, né? Porque nenhum não ficou no caminho da perdição, ninguém fuma, ninguém bebe, né? Cada um tem seu marido, tem meu filho aqui, mas é um bom rapaz, né? Então eu... eu fico muito feliz por isso. E é com a sabedoria de quem vive intensamente a maternidade, que Nisse aproveita o momento para deixar o seu recado a todas as mães. Ah, que elas vêm à luta, que nunca vai abandonar o filho. Os filhos que tiver, vai trabalhar, vai arregar essas mangas aí e vai tratar dos seus filhos, não é? Com amor, com carinho, tudo, a gente enfrenta tudo junto. Ser mãe é... é felicidade, é sofrer no paraíso, é tudo. Né? Eu misturo de tudo. É uma pitada de sal, uma pitada de açúcar e vai indo. Dá sua coisa doce. O teu amor me gera confiança, me leva a sempre ser tua criança, me confortando nos teus braços. E hoje ainda ouço as tuas falas, as paredes da minha vida até sabem, palavras fortes que são bem de ti, oh mãe. Me sinto um jardim, guardado no seu peito, teu amor de mãe protege o meu coração. Às vezes sem querer, percebo no seu jeito de ser, um cuidado mais que especial, um jeito de amar tão sem limpar. Tchau.